Olá, querido, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez para orar comigo. Que enquanto você ora, você seja curado, abençoado, tocado, restaurado pela Palavra de Deus. Hoje, eu quero falar para você algo muito forte. Eu quero falar sobre insensatez, a alegria, muitas vezes, é um remédio para o coração que está ferido e o espírito amargurado. Nós podemos ter a alegria de Deus em abundância, mas precisamos guardar o nosso próprio espírito contra a tolice. Muitas vezes, muitas vezes, somos tolos, nos precipitamos, perdemos oportunidades e Deus fica nos observando. O Senhor diz, não os posso usar de modo algum dessa maneira. Vocês, muitas vezes, têm pensamentos insensatos e palavras vazias, são um completo desperdício. São um detrimento e nunca um atributo. Todas as palavras são ou ativamente boas ou muito más. E se são negativas, são inúteis. Comece a se colocar em posição de vencedor, de abençoado. Você pode vencer se você quiser. Você pode usar palavras construtivas ou destrutivas. Você pode anular todas as forças do mal quando você se posiciona em Cristo. E você também anulará o seu testemunho quando você falar as palavras do Senhor. Porque a partir do momento que você fala as palavras dEle, é o testemunho do Senhor que vai valer em você. O Senhor diz que nós devemos ser sábios como as serpentes, inocentes como as pombas. Que cada palavra que sair da nossa boca seja cheia de graça, temperada com sal e bondade divina. Que possamos deixar a maldade de lado. E que fique evidente pela nossa boca e pela nossa boa conversação. Que nós estamos constantemente com o Senhor. Ou melhor, que Ele está sempre conosco. Esteja alerta, filho. O inimigo anda te observando. Não semeie o joio das palavras descuidadas que crescerão e sufocarão o precioso trigo da verdade divina. Deus hoje quer livrar você da insensatez. Guarde a sua boca. E pense muito bem antes de falar. Pois as palavras que você fala hoje, elas vão se levantar contra você amanhã. Usas ao seu favor, falando bem, fazendo bem e abençoando a quem te persegue. Se inscreva no canal. Dê o seu like e ative o sininho que Deus abençoe. E se inscreva no canal.